Carol, o que o cliente precisa saber para investir no exterior? Carol, eu acho que tem alguns aspectos que a gente precisa prestar atenção quando a gente investe no exterior. Por exemplo, os aspectos fiscais, os aspectos sucessórios. Surgem também as obrigações de declarar no imposto de renda, de fazer a DCBE, dependendo do volume. Acho que a gente vai tratar um pouquinho sobre isso no videocast, mas eu acho que diria que esses são os pontos principais. Além de entrar no detalhe dessas razões, vamos falar também sobre os principais pilares sobre o aspecto tributário, as diferenças entre investir na pessoa física e numa PIC, que são temas fundamentais para você entender como se investir no exterior. Acompanhe a nossa série do Offshore Connection. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Eu sou Carol Camura, do time de Portfólio Solutions, e nesse episódio vamos continuar a falar sobre a importância da diversificação global. A nossa trilha dentro do Offshore Connection, em que trago temas que são fundamentais para que você fique confortável e saiba como navegar o seu portfólio e não tenha receio em investir no exterior. No último episódio, nós falamos sobre os principais pilares, sobre o ponto de vista de alocação de ativo e os impactos no risco retorno do portfólio. E nesse episódio, vamos falar sobre um outro tema muito importante, sobre diversificação global. E para isso, eu convidei uma pessoa muito especial, que domina esse assunto. Está há 12 anos no BTG, ela é sócia do time de planejamento patrimonial, Carolina Schall. Seja muito bem-vinda, estou querendo te trazer aqui há muito tempo. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. É um prazer. Carol, vamos começar aqui a falar sobre a questão de tributação das aplicações financeiras. Qual é a diferença da tributação no Brasil e no exterior? Tem diferença? E antes disso, se apresenta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes que nos acompanham, quem não te conhece, saber quem você é e o que você faz. Legal. Bom, eu sou a Carolina, eu sou sócia do banco e uma das responsáveis pela área de planejamento patrimonial. Então, eu sou advogada e um dos nossos papéis, entre outros, é falar um pouquinho dessa tributação dos investimentos no Brasil, dessa tributação dos investimentos onshore, as diferenças, como recolhe, quais são as melhores estruturas para investir aqui e investir no exterior. E aí, já respondendo a sua pergunta, Carol, tem diferença? Sim. E a primeira diferença que me vem na cabeça, por exemplo, é quem recolhe o imposto. Quando a gente investe no Brasil, quase todos impostos de investimentos financeiros são recolhidos na fonte. Então, na maioria dos casos, por exemplo, você investe num CDB, o banco recolhe na fonte. Você investe num fundo, geralmente recolhe na fonte. E no exterior, não. Praticamente todos os recolhimentos ficam a cargo do investidor. Então, a primeira diferença é que a gente precisa prestar mais atenção na forma de investir no exterior, porque eu, investidora, que vou recolher esse imposto. Seja na física, seja na jurídica. E o recolhimento é mensal? Depende. Boa pergunta. Quando... Vamos começar, então, nas diferenças entre física e jurídica. Quando eu invisto na pessoa física, o recolhimento é mensal sobre tudo que eu ganhei efetivamente naquele mês. Vou dar um exemplo. Quando caiu um dividendo de uma ação? Quando eu resgatei um fundo com ganho? Quando caiu um cupom? Quando eu vendi uma ação? Então, quando eu invisto na pessoa física, todos os meses... Eu brinco que é um casamento com contador, porque todos os meses eu tenho que pegar o meu extrato de todas as contas, caso eu tenha mais de uma conta, e tenho que olhar lá onde eu ganhei, quanto eu ganhei, e tenho que fazer o recolhimento até o último dia do mês subsequente. E olhar ativo, ativo. Ativo, ativo, Carol. Lembrando que eu não posso compensar ganhos e perdas. Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu ganhei numa ação X e perdi num fundo que eu resgatei Y, eu não compenso. Ainda que tenha sido no mesmo mês. Então, a sistemática de pessoa física é um pouco mais trabalhosa nesse sentido. Tá bom. E aí, se a pessoa esquece, né? Passou um mês, esqueceu, vai fazendo o mês seguinte. Como é que funciona esse... Depois, a pessoa precisa, ela, de novo, ela mesma, recolher com juros, multa e correção em atraso, se ela, por acaso, esqueceu de recolher nos meses anteriores. E um outro ponto importante, Carol, quando a gente fala em investir em pessoa física, é a gente pensar no state tax americano. Poucos, poucos não, vai, mas muita gente ainda desconhece esse state tax, que é o imposto de sucessão que a gente paga nos Estados Unidos. Acha que é só para americano, né? Acha só que é para americano, você tem toda a razão. Então, o brasileiro vai lá, vai na Disney, acha super legal, se empolga, sai de lá com um apartamento em Orlando e fala, não, tá tudo certo. E aí, você fala, não, olha, mas você tem um imóvel americano, você paga o state tax. Não, mas eu sou gringo, eu não sou americana, eu não pago imposto nos Estados Unidos. Não, você paga. Então, quando você, mesmo gringo, tem um ativo que é considerado americano, você pode estar sujeito a esse imposto. E o limite de isenção é muito baixo, Carol. A gente tá falando de 60 mil dólares. Então, ações americanas estão sujeitas ao state tax, a gente tá falando de fundos americanos, a gente tá falando de imóveis, que foi esse exemplo que a gente deu. Então, esse é um cuidado, por exemplo, que a gente tem que ter quando a gente vai investir na pessoa física. E se eu tenho uma PIC, eu não preciso ter tanto essa preocupação, porque eu já tenho uma estrutura, a minha PIC não morre. Fazendo uma analogia aqui. E aí, vamos dar um exemplo aqui. O cliente foi com promoção da Google. E aí, veio a falecer. Quanto que vai ter sobricidência? Ele tendo mais de 60 mil dólares ou reais? Dólares. Dólares. Mais 60 mil dólares. Quanto que incide esse state tax ali pra você passar? Até 40%, Carol. É muito alto. É uma tabelinha progressiva. E quanto maior o valor, maior a alíquota. Então, no final do dia, a gente acaba sugerindo pra quem quer investir em ativos americanos, ter uma estrutura. E aí, óbvio, pra cada cliente, a gente vai sugerir uma estrutura diferente, porque depende se é imóvel, depende se é ativo financeiro. Enfim, às vezes é startup, às vezes é só investimento financeiro puro. Às vezes ele tem aeronave. Então, muda, mas a gente geralmente sugere pra quem vai investir em ativo financeiro americano ou até empresas na economia real, empresas operacionais, uma estrutura específica pra isso, Carol. Então, vamos falar sobre essa estrutura. A gente falou bastante sobre a pessoa física. Você deu a diferença de tributação pessoa física e pessoa jurídica. E aí, quando a gente fala de pessoa jurídica, uma das formas é a PIC, a Private Investment Company. E que é a mais, vamos dizer, mais comum entre astros pra quem tem investimento no exterior. Ou quem tá começando, enfim, decidiu começar. Você falou que mais ou menos o custo é de 3.500 por ano. Conta um pouquinho pra gente o que significa isso, porque tem muita gente que acha que até é ilegal. Fala paraíso fiscal, acha que tá escondendo dinheiro, que é ilegal. Contextualiza um pouquinho, né? Assim, o que significa isso no paraíso fiscal? Por que é tão eficiente pros investidores? Ótima pergunta, Carol. Porque, mesmo hoje, muitas das reuniões que a gente faz, às vezes o cliente fala, mas eu posso ter investimento no exterior? É lícito ter ainda, né? Essa remessa, ela é possível. E aí, a gente vai desmistificando um pouco essa questão do investimento offshore. Então, ele é totalmente lícito, né? Desde que, obviamente, você siga todas as regrinhas. Declare no Imposto de Renda, declare na DCBE, faça via um câmbio formalizado, que lá atrás, às vezes, não era. Então, isso é plenamente possível. A gente tem toda a estrutura para ajudar também esse cliente no passo a passo disso, né? De como chegar lá. E a PIC, hoje, Carol, ela é super, vamos dizer, fácil de ser montada, né? Porque a gente tem milhares de provedores, hoje em dia, que fazem isso. A maioria deles fala português, inclusive, para os clientes brasileiros. Isso ajuda. A gente tem muitos que falam espanhol, que também já é uma ajuda para quem não tem a familiaridade da língua. Ela é relativamente rápida, a montagem dessa estrutura. Então, eu estou falando de... Óbvio, depende do Know Your Client, de documentos, tal. Então, às vezes, demora mais o cliente para evidenciar isso do que o próprio provedor de abrir a empresa. Mas entre um, dois meses, a gente consegue colocar... É muito rápido. É muito rápido colocar essa estrutura de pé. E aí, uma vez, com essa estrutura montada, a gente abre uma conta desta empresa, de forma que esta empresa vai ser a detentora dos investimentos financeiros. Então, na prática, eu, Carol, abro uma PIC. PIC é Private Investment Company. Então, nada mais é do que uma empresa. Num paraíso fiscal, porque geralmente são jurisdições que não cobram imposto de renda. Então, eu estou falando em Cayman, eu estou falando em Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, que são as jurisdições mais comuns. E aí, essa empresa passa a deter os meus investimentos financeiros. Ao invés do meu CPF, vamos dizer assim, deter os investimentos, esta empresa detém os meus investimentos. E aí, tem esse benefício, né? Quando você abre a sua conta e faz os investimentos através de uma PIC, tem esse benefício operacional, né? Vamos dizer assim, do dia a dia, você não tem que mês, todo mês, você está declarando ativo por ativo, tributariamente aqui no Brasil, né? Perfeito. E eu costumo falar que os três principais benefícios da PIC são justamente esses. Um, esse operacional, além de você ter uma cota só, um balanço que consolida ganhos e perdas, a gente tem a compensação e o diferimento fiscal, que eu não tenho na pessoa física, e essa questão sucessória. Como a minha PIC não falece, ela continua gerindo e carregando meus investimentos, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Então, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista sucessório, é a estrutura mais comum. Existem outras, Carol, então, por exemplo, existem fundos exclusivos, existem as fundações, mas que eu acho que não vai ser o nosso fórum aqui, porque, de fato, as mais comuns são de pessoa física e de pessoa jurídica. Não, é bom saber que você esclareceu e é simples, né? É rápido de abrir, não é muito caro, assim, uma coisa de outro mundo, é rápido e ajuda nesse diferimento tributário e também sucessório. Isso é ótimo, acho que esclareceu, foi bom aqui. E aí, a gente viu essa vantagem da PIC, você também levantou essa questão da pessoa física, mas vamos pensar aqui no investidor que, olha, não está no momento ainda de eu abrir uma PIC, vou continuar investindo na pessoa física, né? Existem investimentos que são melhores para esse tipo de investidor na pessoa física, para que não fique, né, declarando lá ativo por ativo, que tipo de investimento, assim, seria mais, né, a sugestão para esses clientes? A gente sempre recebe essa pergunta, Carol. Então, assim, o cliente vai investir no exterior, mas fala, olha, vou mandar um volume menor nesse momento, vou experimentar, não quero ficar com esse custo, não sei se eu vou ficar, o que eu faço? Então, vamos pensar de trás para frente, né? O que a gente evita na pessoa física? A primeira coisa que a gente evita é ativo americano. Então, quando a gente vai montar alguma coisa na pessoa física, a gente fala, vamos tentar não ter ativo americano na carteira. O que a gente evita? A pessoa física paga mês a mês em todos os ganhos que ela efetivamente receber, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo de vender uma ação, resgatar um fundo, receber um dividendo, cupom de um bonde. Então, eu tento na pessoa física deter ativos que pagam poucos rendimentos. Então, cupom todo mês não é uma coisa comum, mas eu evitaria. Aquele fundo... Tipo, um bonde? Um bonde todo mês. Não é legal. Aqueles bonds que pagam todo mês. É ruim, né? É bom e ruim, mas ruim no sentido de que me traria um trabalho operacional. Ações, que sei lá, não é comum, mas vamos... Porque todo mês você tem uma carteira de ações enorme e todo mês está caindo algum dividendo, né? Porque no final você não vai ter uma ação. Geralmente, você tem mais de uma. E não casa quando uma paga a dividendo. Não necessariamente casa. Bond e idem, né? Então, às vezes, um bonde cai em fevereiro, outro cupom cai em março, outro cai em abril, outro cai em maio. E aí, todo mês, você está tendo... Então, a gente tenta sugerir, por exemplo, fundos que não distribuem, a gente chama de fundos de ganho de capital, que ao invés de distribuir o rendimento, acumula no fundo e o fundo só vai valorizando a cota, vamos dizer. A cota engorda e não distribui para o cotista. Então, quando a gente vai investir em pessoa física, a gente tenta, na medida do possível, investir em ativos que dêem menos trabalho operacional para o cotista. E otimizam, porque tem outra coisa. Como na física eu não compenso ganho e perda, ter uma carteira muito diversificada também tem essa desvantagem de eu não conseguir compensar um ativo com o outro. Então, a gente acaba analisando o caso a caso mesmo, Carol, mas a gente faz essa continha aí que a gente está... Esse sudoco de liquidez, distribuição, ativo americano, mas é possível sim. É possível, não, ótimo, que é bom saber que tem esses fundos. Então, para quem está começando a investir lá fora, está colocando um pezinho, está experimentando, não abriu a pique, tem fundos de investimentos de acumulação, que a gente chama lá, vocês vão escutar muito, o accumulation, essa classe de accumulation que vão acumulando seria a melhor saída, vamos dizer assim, para otimizar o processo tributário, fiscal, para o cliente. Não, é bom saber isso, é muito importante. E a gente tem, só para complementar, Carol, inclusive fundos aqui no banco, por exemplo, que são esses fundos de accumulation, que já replicam, por exemplo, o SICAV, que eu acho que não sei se já foi pauta aqui do videocast, mas ele reflete a nossa cabeça de uma carteira balanceada e aí o cliente, ao invés de fazer uma carteira balanceada na pessoa física, consegue comprar, vamos dizer, uma cota e essa cota já vai ter, nesta cota, toda uma carteira com a nossa estratégia, vamos dizer assim. é um excelente ponto, até a gente falou no último episódio, a gente trouxe a importância de diversificar globalmente, pensando na questão de ativo, de diversificação, o melhor risco retorno, eu acho que um fundo desse como o SICAV, ele traz isso, você diversifica dentro de um único fundo e ali a gente vai fazendo a gestão ativa e consegue ajudar, vamos dizer assim, otimizar o risco retorno do cliente com um fundo desse para uma pessoa física. Então, é excelente, é um excelente produto, foi bom ter lembrado isso, a gente está complementando o episódio anterior e questão sucessória também não tem problema. Não tem problema porque o SICAV, por exemplo, que é esse fundo que a gente está falando, não é ativo americano, ele é um fundo constituído em Luxemburgo, então eu não tenho esse problema de no meu falecimento pensar que eu vou ter que deixar 40% na mesa de imposto. Carol, e essa MP nova que está pautada no Congresso? Fala um pouquinho para a gente. Carol, ela é nova, mas não é nova, porque faz pelo menos uma década que a gente vê medidas provisórias e projetos de leis que vêm e que vão tratando do mesmo assunto que é a tributação desses investimentos no exterior. Bom, a gente grava esse podcast dia 21 de agosto, então é só importante a gente destacar em que momento que a gente está. Essa MP, ela caduca agora dia 28 de agosto, então em uma semana talvez a gente tenha que gravar um novo podcast para falar sobre as atualizações, mas em resumo, Carol, o que essa medida provisória e outros projetos que já passaram, a gente até já falou por aqui, o que eles querem? Eles querem acabar com esse diferimento ad eternum que hoje a gente pode ter no exterior. Então, como eu comentei, se eu tenho uma pique, eu posso compensar ganhos e perdas e diferir meu imposto por 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos. E o que essa e outras MPs querem, basicamente, é criar uma tributação anual, de forma que todo ano eu levante minha mão, eu, contribuinte, não é nada na fonte, eu levante minha mão, apure os meus lucros aferidos no período e leve aqui no Brasil, lembrando que lá eu estou num paraíso fiscal, que eu traga aqui no Brasil a tributação, aí depende do projeto, mas 22,5, ou 15, depende, é meus lucros aferidos lá fora. Então, independentemente de eu usar, de eu distribuir, eu pago aqui no Brasil sobre os meus lucros apurados no exterior. Então, isso é que está em pauta, a gente está há sete dias dessa MP caducar, então a gente não sabe nem se ela vai passar, se ela não vai, que projeto vai passar, porque pode ser que nesse período de aprovação a redação mude, então eu acho que daqui uma semana talvez a gente grave um outro videocast para falar sobre as conclusões. Tá bom, então pode mudar essa redação e pode passar outra coisa. Pode passar, é. Com certeza, tem muito cliente perguntando, querendo saber, esperando o que fazer, então... Por enquanto, a gente não está falando para ativamente fazer nada, esperar um pouquinho para ver se passa, se não passa e o que que passa. E aí, com base nisso, eventualmente, a gente pode sugerir uma mudança de estrutura, pode ser passar para a física, pode ser voltar para o Brasil, depende, né? Cada cliente vai ter uma demanda, mas eu acho que por enquanto a gente segura um pouquinho e espera os próximos capítulos. Obrigada, Carol, foi muito bom ter você aqui, acho que a gente passou aqui pelos principais pontos básicos, né, para aquele investidor que vai começar a investir lá fora. Muito obrigada. Obrigada, Carol, foi um prazer conversar com você. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio, deixe um comentário abaixo. Nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho